Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um evento, mais uma palestra do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondi e estou junto com o Tiago intermediando este momento. Sou coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univar. Este evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Bom, Tiago, dá um oizinho para todo mundo antes que a gente apresente o nosso ilustríssimo convidado de hoje. Você está mutado, está sem som. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Peço desculpas para todo mundo que já me conhece, sabe que cada dia eu estou num lugar, né? Então, estou aqui, estou ansioso por essa palestra. Essa palestra é bem diferente do que eu estou acostumado a assistir a palestra, principalmente na época da pandemia. Mas é uma palestra muito gostosa. Eu gosto bastante sobre a área de cientistas, de pesquisa e tal. Vamos ver como é que vai ser. Um abraço para todo mundo aí. Então, eu vou apresentar o nosso ilustríssimo convidado e ex-aluno com muito orgulho, foi meu aluno, muito feliz por isso, João Vítor Moreira. Ele vai estar falando para a gente sobre construindo uma carreira na ciência, desafios e perspectivas para um jovem pesquisador. João, muito obrigada pela presença. Você é sempre muito bem-vindo a todos os nossos eventos e a palavra é toda sua. Obrigada. Bom, muito obrigado, professora. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque para mim é uma honra estar vindo aqui falar, compartilhar um pouquinho das minhas experiências. E, bom, acho que o título já fala é Construindo uma Carreira. Eu ainda estou nesse processo de construção, então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse passo a passo, como que é estruturada a construção de uma carreira científica. E eu estou mais aqui para uma troca de experiências, mostrar para vocês um pouco do meu lado, espero ouvir também um pouco de vocês no final. Também gostaria de dizer que eu acompanhei as duas últimas entrevistas com a engenheira Thalito e o engenheiro Guilherme. Fico até honrado de dividir o mesmo palco que esses profissionais desempenharam e espero trazer para vocês uma outra perspectiva, já que eu segui a minha carreira na área acadêmica. Vou estar compartilhando a tela aqui e a gente começa a apresentação. Perdão. Então, esse aqui é o tópico que eu trouxe para a gente discutir hoje, Construindo uma Carreira na Ciência, os desafios e as perspectivas para um jovem pesquisador. Bom, aqui um outline do que eu quero estar falando para vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, um pouquinho da minha trajetória e aí a gente vai discutir como que é estruturada uma carreira acadêmica, os motivos, porque eu acho que seria válido seguir uma carreira acadêmica e aí eu vou falar um pouco também sobre o ponto de partida, como que se dá uma iniciação científica, qual a importância do inglês nesse cenário atual e falar também um pouco sobre as perspectivas quando você está na reta final da sua graduação, já pensando no próximo passo. E aí eu quero também compartilhar um pouquinho das experiências, como eu ingressei e o que eu aprendi no meu processo do mestrado e do doutorado. Então, para falar um pouquinho quem sou eu, eu sou ex-aluno da Univap, como a professora Patrícia bem lembrou, formado na turma de 2016, então passei aí de 2012 a 2016 compartilhando esse mesmo espaço que acredito que muitos de vocês estão hoje em dia. Logo em seguida eu entrei num mestrado em Neurociências na Unifesp, fiquei lá de 2017 até metade de 2019, em seguida entrei num doutorado na SUNY Downstate Medical Center aqui em Nova York, na metade do ano passado até atualmente. Então, bom, um pouquinho da minha trajetória, a primeira oportunidade que eu tive de ter um contato com a ciência, ou então entender um pouquinho sobre o meio da pesquisa, foi fazer um pré-IC, quando eu tinha entrado num programa de iniciação científica daquela Olimpíada de Matemática, alguns anos atrás, então foi a primeira vez que eu pensei, nossa, que legal, existe uma área de pesquisa, que a gente está sempre buscando novos conhecimentos. Também tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica durante a graduação, mestrado, e agora estou seguindo o meu doutorado. A minha filiação atual, hoje em dia eu me encontro na cidade de Nova York, mais precisamente no distrito do Brooklyn. Aqui é o campus da minha faculdade, a SUNY Downstate, esse daqui é o prédio da universidade. A SUNY é parte da State University of New York, daí que vem esse primeiro nome, e Downstate Medical Center é o nome dessa unidade que a gente trabalha. Aqui vocês veem esse prédio todo bonito aí na fachada, ele é um prédio atual que a gente inaugurou faz uns dois anos, mas logo atrás dele a gente tem o prédio de pesquisa, e adjacente a ele do outro lado, que não dá para ver nessa foto, a gente também tem o hospital. Aqui, ela é uma instituição importante porque ela tem um impacto econômico de gerar cerca de 4 mil empregos aqui na região do Brooklyn, sendo que mais da metade desses empregados moram aqui nessa região. A SUNY é bem focada nessa parte de ter um impacto social, então são conduzidos aqui mais de 100 projetos tentando fomentar o desenvolvimento na própria comunidade, e isso vai desde incentivar alunos do ensino básico até o nível da pós-graduação. A gente conta aqui com cerca de 5 cursos, divididos em diferentes departamentos, sendo ele Medicina, a Escola de Pós-Graduação, que aí pode ser dividida entre o programa de Cellular Molecular Biology, Biologia Celular e Molecular, Engenharia Biomédica e de Neurociências, que é o qual eu faço parte, e também temos a Escola de Enfermagem, Profissionais da Saúde e de Saúde Pública. Um pequeno adendo é porque aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, esses cursos são todos como se fosse uma pós-graduação, então Medicina, Enfermagem, você faz depois que você já concluiu a faculdade em alguma outra especialidade. Uma das coisas que é muito importante aqui nesse campus é que a gente busca sempre estar levando à frente políticas de inclusão, então cerca de 57% dos alunos aqui são de grupos étnicos minoritários e cerca de 39% dessas pessoas residem aqui no Brooklyn. A gente tem aproximadamente 50 milhões em financiamento público de agências aqui dos Estados Unidos, ou seja, NIH, NSF e muitas outras, e além de ter sido um dos lugares, o lugar que abrigou a pesquisa que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano de 1998, além de ter sido o lugar de nascença das pesquisas com a ressonância magnética. Aqui tem uma foto desse Prêmio Nobel que foi obtido pelo Dr. Robert Fuschgott, acredito que seja assim que se pronuncie, e esse prêmio ele fica exposto bem no lobby de entrada da faculdade, acredito que seja para motivar as pessoas que estão ali a reconhecer o que é possível atingir seguindo uma carreira na ciência. Bom, e aí se pergunta, por que você vai seguir uma carreira acadêmica? Aí eu queria fazer uma reflexão, trazer um pouquinho para o cenário que eu acredito que a maioria possa se identificar, quando você recebe aquela pergunta na sua vida, por que você está escolhendo a engenharia biomédica? E aí, bom, não existe resposta certa, mas aqui eu tentei colocar algumas das respostas que são mais comuns, principalmente para as pessoas que ainda estão cursando. Falar, quero melhorar a qualidade de vida das pessoas, gosto da área da saúde, é uma área que está em crescimento no mercado de trabalho, me senti inspirado pelos profissionais da área, muitas outras. A pessoa pode querer fazer isso só porque ela quer fazer dinheiro, mas acho que é bom acender uma luzinha amarela aí. E, bom, tem aquele cara que fala, ah, escolhi medicina, escolhi no chute, não sei. Por favor, gente, não seja essa pessoa. Saiba por que você quer engenharia biomédica. E a mesma coisa, ela vale para a ciência. Então, pode ser que você fale, ah, quero melhorar a qualidade de vida das pessoas, me sinto fascinado pelo trabalho dos cientistas. Uma que é muito comum é, ah, tenho curiosidade sobre como tal coisa funciona. E aí você usa a ciência como uma forma de você desenvolver os seus conhecimentos e tornar isso uma profissão. Não me vejo fazendo uma outra coisa da vida, essa eu me identifico bastante, particularmente. E pode ser também que você acabe entrando nessa jornada de desenvolver algum trabalho científico como numa iniciação, sem necessariamente querer seguir a carreira ali para sempre. Então, pode ser que você precise de experiência, precise da bolsa, ou o professor estava recrutando, você teve a oportunidade de ir lá conhecer. Agora, só não tente entrar porque você quer fazer dinheiro e quer viajar, porque não vai ser a primeira coisa que você vai conseguir seguir uma carreira, principalmente começando a iniciação científica. E, bom, viajar acaba sendo um efeito colateral, mas nunca deve ser a meta para alguém entrar na ciência. E o tal do comecei a fazer o IC e fui ficando, corram disso, gente. Não seja essa pessoa. Sempre saibam por que você quer fazer um determinado projeto, fazer parte de uma determinada pesquisa, porque isso vai exigir uma entrega muito grande sua como profissional. Então, é bom que você esteja fazendo uma coisa pela qual você sinta paixão. Mas, bom, o que é essa tal carreira de cientista? Aqui eu vou listar algumas das formas comuns de ingresso na carreira científica. Então, pode ser num curso de pré-iniciação científica, quando você ainda está fazendo o seu ensino fundamental, ensino médio, entrar em algum contato com pessoas que estejam na carreira científica e conhecer um pouco mais. Tem uma outra que é muito comum, que é na iniciação científica ou na pós-graduação. E, bom, depois que você passa por essas etapas, as oportunidades são diversas. Você pode ir para o mercado, fazer a pós-graduação, será que existe uma coisa como essa? Continuar os seus estudos, continuar sendo um professor, então ir para a área de ensino, ou então ficar só na parte da pesquisa. Bom, os pontos de partida mais comuns, geralmente são pela iniciação científica e na pós-graduação, algumas pessoas podem começar antes nessa pré-iniciação científica. Quando você entra num programa como esse, por exemplo, o intuito é justamente instigar a sua curiosidade e despertar esse talento precoce. Nesse momento, você quer mais que a pessoa fique com aquela pulguinha atrás da orelha, querendo saber mais o que faz um cientista. Enquanto você entra para uma iniciação científica, você também quer estimular esse tipo de conhecimento, esse tipo de busca, mas aí você já tem uma outra coisa que você quer instigar também, que é ensinar os fundamentos de uma pesquisa científica. Então, você entender como que você elabora uma hipótese, como que você vai fazer as suas perguntas ao longo da sua pesquisa, o que é a diferença entre um grupo controle e um grupo experimental, como que é feita a escrita científica, todas essas coisas. Então, a gente começa a pegar um pouco desses detalhes quando a gente passa por uma experiência de IC. E a pós-graduação, ela acaba sendo a mesma coisa. Se você não teve a oportunidade de passar por isso no IC, você vai ter, com certeza, numa pós-graduação. E pós-graduação, ela se refere a qualquer curso que vá trazer uma especialização para pessoas que já são graduadas em uma determinada área. Elas são divididas em pós-graduação Lato Senso e pós-graduação Estricto Senso, sendo a Lato Senso uma especialização voltada a adquirir uma determinada expertise para uma área de trabalho na qual você já está inserida. Então, você está querendo expandir o seu kit de ferramentas para uma determinada área. Já a Estricto Senso, quando você quer aprender mais sobre o conhecimento científico em si. Então, o foco aqui é aprender mais sobre a metodologia científica do que necessariamente sobre a pesquisa em si que você está fazendo. Então, você pode entrar para fazer pesquisa, um mestrado, um doutorado na área de Biologia, terminar e depois falar, bom, eu quero fazer pesquisa, na verdade, na área da Neurociência. E aplica todo o seu conhecimento sobre a metodologia científica nessa outra área de Ciência. Porque o importante ali é você aprender a pensar e formular as suas perguntas científicas. Bom, aí, um dos exemplos que eu citei aqui, um Lato Senso seria um MBA, Estricto Senso poderia ser um mestrado e um doutorado. Eu vou estar colocando os dois lado a lado aqui para vocês entenderem quais as similaridades e diferenças e, às vezes, até escolher qual poderia ser a melhor opção para você. Então, o mestrado, comumente a gente encontra o mestrado nas modalidades acadêmica e profissional. Essa modalidade profissional tem se tornado bem mais popular hoje em dia, onde você faz as suas pesquisas associadas já com uma indústria. Então, o seu foco, ao invés de ir para a sala de aula, vai ser trabalhar com o desenvolvimento de produtos e, por ser um curso de duração mais curta, acaba sendo mais adequado a esse perfil. Geralmente, é de dois a quatro anos, enquanto um doutorado, ele varia de quatro a seis anos. E uma coisa que é importante mencionar também é que o doutorado não quer dizer que você não vai poder seguir carreira na indústria. É muito comum você ter indústrias de ponta ou que desenvolve produtos que precisam de pesquisa, você vai estar desenvolvendo um produto novo para colocar no mercado. É bem comum você estar absorvendo profissionais com PHD para poder estar lidando, tocando esses projetos. Bom, o mestrado pode ser que envolva uma prova de qualificação, enquanto no doutorado ela é necessária. A qualificação é o quê? Você vai e, ao longo, na metade mais ou menos do caminho, quando tiver faltando um ou dois anos para você graduar, você vai convocar uma banca, vai apresentar o seu trabalho, eles vão te dar uma aprovação ou não, vão te indicar o que precisa mudar no seu trabalho, justamente uma preparação para você poder estar pensando na sua defesa que está vindo daqui a algum tempo. No mestrado a gente produz o que a gente chama de uma dissertação, enquanto no doutorado o produto é uma tese, assim como na graduação a gente tem que produzir a monografia, o TCC. O mestrado ele pode ou não envolver a publicação de um artigo científico, mas geralmente é comum que você tenha que pelo menos ter submetido o seu trabalho para um periódico reconhecido. Enquanto no doutorado é comum que você tenha que já ter submetido e publicado de um a dois artigos científicos para você conseguir obter o título. O doutorado ele requer que tenha esse caráter de inovação científica. E bom, muitas vezes a gente acaba vendo vagas na área de pesquisa, no LinkedIn, na internet, e a gente não sabe diferenciar muito o que cada coisa faz, qual que é realmente o significado. Então aqui eu trouxe para vocês para explicar um pouquinho como que é a carreira internacional de um cientista. E aí eu preferi trazer a parte internacional, porque quando a gente está nesse nível, a gente está pensando justamente em conhecer outros lugares, já está considerando mais ter uma experiência de ir, pelo menos morar, para conhecer um pouco no exterior. E muitas dessas carreiras elas são até adaptáveis para o contexto que a gente tem no Brasil também. Então, começar com a primeira aqui, que é a que rola um pouco de confusão sobre o que é, o que não é, o famoso pós-doc. Pós-doc. Primeiro de tudo, o pós-doc ele não é título. O pós-doc ele é como se fosse um treinamento que você executa após o seu doutorado, e aí o objetivo que você vai ter aqui é de aprimorar os seus conhecimentos em uma determinada área. Então no doutorado você desenvolve as suas capacidades de fazer perguntas científicas, e no pós-doc você vai aplicá-las e aprimorá-las. Alguns nomes que geralmente são conhecidos e que representam pós-doc é pós-doctoral researcher, fellow, scholar, e então você vai encontrar com essas outras nomenclaturas. E uma coisa que é muito importante é que o pós-doc, o seu trabalho ele vai variar dependendo do laboratório em que você está inserido. Então pode ser que você seja um laboratório que tem muita gente que tem pós-doc, então você está nadando com os tubarões grandes, vamos dizer assim, então você tem uma função mais de fazer parte do laboratório, de fazer pesquisa, ficar na bancada. Ou pode ser que você entre num grupo onde tenha vários alunos de C, mestrado, doutorado, e aí você vai assumir um papel mais de liderança junto com o investigador principal daquele laboratório que vai coordenar tudo. Bom, ok, e como que se dá a carreira de professor? Porque o pós-doc ele é voltado para você estar treinando e estar fazendo a sua pesquisa. No caso, se você se filiar a uma faculdade, tem o que eles chamam de tenure track. Não tem uma tradução muito boa para o português, mas bom, isso é basicamente para falar sobre a sua trajetória dentro da faculdade e os diferentes cargos. Aqui eu estou falando sobre as áreas que eles chamam de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, porque nas áreas de humanidade pode variar um pouquinho, ser diferente, então vamos ficar no que é mais próximo do que vai interessar a gente, que a gente é todo mundo da engenharia aqui. Então, você pode começar como professor adjunto, que seria um professor contratado, sem um vínculo necessário com a faculdade. O próximo passo seria, após alguns anos, você progredir para professor assistente. Então, esses dois cargos, eles envolvem bastante ensino e pesquisa também. Só que o professor assistente é quando você já vai começar a dar o seu primeiro passo para seguir essa trajetória dentro da faculdade. Você vai ficar mais ou menos 5 a 7 anos com esse título e você pode progredir para professor associado. Aí já é uma posição que ela garante o início da sua carreira dentro dessa faculdade. E uma das coisas que é necessária é que você seja um professor de relevância nacional e ainda não representa um cargo vitalício, necessariamente. A gente sabe que no Brasil é um pouco diferente porque isso é feito através de concursos ou dependendo se for uma universidade privada, isso é feito através de contratos. Mas aqui, eu estou falando no caso de você seguir uma carreira internacional que vai ser o mais comum e mais coringa para aplicar em todos os cenários possíveis. E tem o cargo de professor, que aí no caso é quando você já mantém esse título de tenure por 7 anos ou mais. E uma das coisas que é necessária é você ter reconhecimento internacional na sua pesquisa e isso te garante um vínculo vitalício com a universidade. Mas bom, ok. Nem todo mundo pode querer seguir esse trajeto de acabar virando um professor associado a uma faculdade e tal. E a gente muitas vezes vê vaga para outros cargos que não são necessariamente esses. Então, eu trouxe aqui alguns dos mais comuns, que são o professor assistente visitante. Então, quando você contrata uma pessoa para esse cargo numa universidade, geralmente, essas oportunidades são para você ir lá cobrir uma lacuna temporária. Então, muitas das vezes você vai para ensinar uma matéria porque algum professor saiu de licença, alguma coisa assim, então, para suprir uma demanda específica. Você pode também trabalhar como um lecturer ou instructor, no caso vai ser um professor lecionador e o seu foco ali vai ser principalmente em dar aulas. Você não vai ter obrigação de pesquisa, não vai ter que tocar laboratório, manter alunos, o seu trabalho é ir lá, dar a sua aula para determinadas matérias e receber só para isso. É muito comum a gente ter pessoas que trabalharam a sua vida inteira no mercado de trabalho, por exemplo, têm bastante conhecimento, querem passar isso para a frente e acabam se aposentando, ou então saindo depois dessa carreira e entrando numa universidade como lecturer e instrutor. Isso é muito legal porque traz uma perspectiva completamente diferente para os alunos. Tem uma outra posição também que é muito fácil de confundir com a próxima que eu vou mostrar, que é a Research Assistant. Nesse caso, ela é uma posição de staff, ou seja, você vai ser contratado para desempenhar uma determinada função no laboratório. Geralmente, essas posições estão disponíveis para pessoas que já têm uma graduação, então a partir da sua graduação você já pode pegar uma posição de assistente de pesquisa e o mestrado e o doutorado pode ser um diferencial opcional e você não vai ter obrigação de fazer publicação. Você pode até desenvolver trabalho, que seja executar uma pesquisa, mas você não tem que se preocupar em submeter projeto, ou se preocupar com o resultado que vai sair daquela sua pesquisa, o seu foco é executá-la. Então, alguns exemplos seriam técnico de laboratório, e aí eu coloco entre aspas porque é um técnico de nível superior, é um desenvolvedor de software para um determinado grupo, então seriam possíveis cargos que se encaixariam nesse título de Research Assistant. E você tem o outro que é completamente o oposto, que é o Research Associate, e que o nome é muito próximo. Nesse caso, é um profissional com PHD, e ele vai ser responsável por desenvolver essas atividades de pesquisa, mas geralmente não tem obrigação de lecionar. Então, o seu foco ali é publicação e pesquisar, e os locais mais comuns de você ter esse tipo de profissional são o Centro de Pesquisa de Ponta, porque ali o seu foco não é dar aula, você não tem turmas que você tem que manter, você só tem que produzir resultados de pesquisa. E bom, os outros dois títulos que a gente pode ver, que são meio comuns, mas já estão um pouquinho fora do foco principal, é Professor Emérito, que é quando você já está oficialmente aposentado de dar aula, então você pode só frequentar a faculdade para dar um curso ou outro, manter um laboratório, mas nesse momento você já está diminuindo o seu ritmo de ensino e pesquisa. E aqui eu vou falar de um título que eu sei que tem na SUNY, mas não é comum em todas as universidades, que é o Professor Distinto. Aí isso varia de universidade para universidade, acaba sendo um título só para mostrar que você atingiu o último patamar de reconhecimento dentro daquela instituição em particular. Bom, daí eu quero falar aqui um pouquinho, no meu caso, qual foi a minha decisão, por que eu acabei decidindo seguir para a carreira acadêmica. Eu já fazia curso técnico, quando eu estava cursando o ensino médio, e uma das coisas que era muito comum era as pessoas saírem para fazer o Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica ou Mecânica, nas universidades ali da região, mas eu não me sentia muito interessado por essas três áreas. Apesar de serem áreas fenomenais, eu ainda tinha alguma coisa que não estava me complementando ali. E eu queria muito saber mais sobre a área biológica, como que eu poderia relacionar isso com a engenharia. E aí foi quando eu vi o curso de Engenharia Biomédica da Univap. Então, putz, quando eu fiquei sabendo, corri atrás, fui saber como é que era, acabei vendo que tinha inscrição para o ProUni, eu me encaixava nos requisitos, corri atrás e consegui a aprovação. Então, fiquei super feliz, consegui entrar na Univap, foi uma escolha que eu não me arrependo em nenhum minuto. E no meu caso, eu já me senti mais motivado, porque eu sabia que ali tinha uma estrutura para poder desenvolver pesquisa, e o que eu mais queria nessa área de pesquisa era saber um pouco mais sobre como o cérebro funcionava. E eu não me via inserido muito no mercado de trabalho para essas outras áreas, que não fosse Engenharia Biomédica. E tive uma oportunidade de ficar sabendo no professor que estava recrutando, e eu fui lá querer saber mais. Eu também gosto de viajar um pouquinho, mas não foi a primeira coisa que me trouxe para essa área da pesquisa. Então, mas bom, como é que a gente começa, né? Qual que é o ponto de partida para você dar um start na sua carreira acadêmica? Então, como eu já acabei cantando a bola, a iniciação científica geralmente é o primeiro ponto, mas o que eu vou falar aqui para vocês não é necessariamente uma receitinha de bolo que eu quero que vocês sigam. Eu vou mostrar um pouco do passo a passo do que eu segui, e vocês podem adaptar, tentar encaixar na sua realidade, tentar tirar algumas lições para você ver o que se adequa melhor ao seu caso. Então, trilhe seu caminho e foque somente em seguir o método. E uma coisa também muito importante que eu gosto de frisar é que se você não fizer suas próprias escolhas, outra pessoa vai fazê-las por você. E uma coisa que eu te garanto é que essa pessoa vai estar focando no que é melhor para ela, não no que vai te atender mais. Então, sempre saiba muito bem o que você quer e corra atrás disso. E acho que por último, uma frase também que eu gostaria de frisar é sempre se pergunte por que eu estou na Univap e como que eu posso tirar o máximo de proveito dessa oportunidade. Porque eu tenho certeza que tem muitas coisas legais acontecendo aí na faculdade as quais vocês podem aproveitar. Talvez não tanto agora nesse momento de pandemia, mas bom, isso é transitório, a gente vai superar isso e assim que a gente voltar já vamos chegar e correr para o abraço com tudo. Bom, no meu caso eu já sabia que a Univap, por exemplo, tinha o IP&D e parque tecnológico, então eu queria tirar um pouco de vantagem disso. Eu sabia que lá era feita pesquisa de ponta, tinha um ambiente que fomentava a inovação tecnológica e desenvolvimento. Então a gente colou nas costas dos veteranos nossos e pedimos para eles apresentarem para a gente o IP&D, levar a gente nos laboratórios, conhecer o parque tecnológico. Acho que isso é muito bom para você estar a par de quais são as oportunidades que tem ali ao seu redor. Além disso, tentar criar uma atmosfera que seja favorável a você atingir as metas que você quer. Então no meu caso eu tentei me cercar de amigos que tinham os mesmos objetivos e criar essa atmosfera de colaboração. Então a gente confraternizava junto, mas ao mesmo tempo também sentava para poder discutir as possibilidades junto, estudar para as provas juntos, isso é muito legal. E o melhor de tudo, saber aproveitar as oportunidades quando ela aparece para você. Então no meu caso, fiquei sabendo que o professor estava recrutando, corri atrás e fui lá querer saber mais. Então aqui eu listei alguns recursos da Univap, acredito que a maioria já esteja ciente que eles existem, mas bom, acho que nunca é demais a gente reforçar. Então a gente tem, por exemplo, o IP&D, com laboratório de pesquisa especializado em diversas áreas, geria biomédica, ciências biológicas exatas, planejamento urbano e regional, ciências humanas. Tem essa central multiusuário também, que é muito bacana, a gente vai de equipamentos que vão desde vidraria de química para você realizar suas pesquisas, até microscópio eletrônico de varredura, para você tirar a imagem e colocar no paper. Oficina de instrumentação, então você tem algum projeto que você precisa executar, vão ter pessoas que estão ali preparadas para poder te auxiliar a fazer isso. Além de ter também o parque tecnológico, que conta com várias empresas incubadas, e uma outra ponte também que é muito legal de fazer é conhecer o que é desenvolvido ali no Bloco 6, com atendimento ao público e pesquisas no Bloco da Saúde. Muitas vezes é só questão da gente subir lá, bater na porta e falar, bom, estou querendo ajudar, tem alguma coisa com que eu possa colaborar aqui? Tenho certeza que os professores lá vão ser super receptivos e ter alguma coisa para te passar. Bom, então, quais seriam as dicas para poder buscar um programa de iniciação científica? Por exemplo, você não sabe onde começar, está em dúvida como correr atrás de um professor, encontrar um laboratório. A dica que eu dou é você sempre buscar as oportunidades que estão mais próximas e presentes ali na faculdade. Então, você olhou no site, viu os professores, procurou a lista, bateu de porta em porta, tente encontrar essas pessoas que vão desenvolver alguma pesquisa que te interesse. Então, você vai estar tendo que estudar uma coisa, aprender um conhecimento novo, ler artigos que não são tão fáceis de você digerir. Então, é bom que seja alguma área a qual você sinta algum prazer e tenha alguma predisposição. Aí, pô, João, procurei, não encontrei nenhuma pesquisa que eu queria fazer, não era da minha área. Se você não achar alguma coisa na sua área, então, não foque necessariamente só no projeto. Foque em achar um laboratório que faça alguma coisa que você acha que seja interessante e que você gostaria de fazer e desenvolver as suas habilidades ao longo do tempo que você permanecer lá. E acho que a dica mais importante que eu ouvi ela desde a iniciação, ouço ela até hoje, em dia aqui no doutorado, é busque um ambiente onde você se sinta bem, que você vai ter oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente. Por que isso é importante? Você tem que pensar que aqui você está no seu processo de formação científica. Então, o importante é que você desenvolva as suas capacidades de ser um bom pesquisador mais do que desenvolver uma pesquisa super importante XYZ. Isso você pode fazer quando você se graduar e estiver tocando a sua própria linha de pesquisa. Aí você escolhe o que você vai fazer e pode correr atrás. Nesse momento, é importante você estar no local que vai fomentar você a desenvolver o máximo potencial das suas capacidades. Então, aqui eu vou falar, por exemplo, da minha primeira experiência com IC. Foi com o professor Anderson Lobo e a professora Fernanda Maciano, na área de biomateriais. Eu fiquei dois anos com eles no laboratório, sendo que dos primeiros nove meses acabei ficando como voluntário, porque você tem que passar por todo esse processo de submissão de bolsa, projeto. Então, isso leva um pouquinho para realmente o dinheiro começar a pingar na conta, porque a gente sabe que não é fácil para um aluno universitário. Então, desses nove meses, passei pelo menos uns quatro meses definindo o projeto, mais uns cinco meses ali desenvolvendo o dispositivo que a gente ia utilizar. E no começo, você pode ficar até meio perdido, porque você vai na universidade, você não sabe muito bem como funciona a pesquisa, você não sabe como que faz as coisas, você pode ficar um pouquinho deslocado, mas te garanto, um, dois meses frequentando o laboratório, você já começa a entrar na rotina, já começa a saber mais ou menos o que você tem que fazer, ter algumas tarefas fixas, e isso tende a ir melhorando ao longo do tempo. Algumas das coisas que eu aprendi foi, por exemplo, como elaborar um experimento, como fazer um pedido de bolsa, porque você tem que estar sempre atento às oportunidades de bolsa que você pode conseguir. Então, você nunca vai saber de todas as oportunidades se você não tiver entrado no IC antes. Quando você já está lá dentro, é muito mais fácil você ouvir o que tem de oportunidade. Uma coisa também que aprendi bastante foi como é feita a escrita científica, e acho que todos aí no Univap tem uma oportunidade excelente para isso, que é o INIC. No caso, quando a gente já entrou no laboratório, os nossos professores já eram da casa, eles tinham se formado na Univap, então eles já conheciam sobre o INIC e falaram, olha, se preparem, treinem para vocês submeterem trabalho para esse congresso aqui, porque é uma coisa que a gente preza muito. No final desse processo, acabei me interessando em correr atrás de uma bolsa da FAPESP, que não sei se todos conhecem, mas é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Vários estados no Brasil, cada um tem a sua própria, a FAPESP acredito que seja a que mais tem caixa deles, eles financiam projetos muito bacanas, então vale muito a pena conhecer um pouco mais e correr atrás dessa bolsa, porque é uma oportunidade muito legal. Aí, bom, aqui tem algumas fotos da época que estava lá no laboratório, e, bom, o que dá para a gente tirar um pouquinho de aprendizado disso? É você cercar de pessoas que vão compartilhar desses mesmos ideais que você, que vão te ajudar nessa caminhada. Então, pô, agradeço muito aos meus professores, porque eles deixaram a gente ciente do que você precisaria fazer para poder dar os primeiros passos na carreira científica, e acredito que qualquer professor que vocês escolham para a iniciação científica também vão poder dar essas dicas para vocês, e também aos amigos, que o trabalho em equipe, ele deixa tudo muito mais fácil, o processo de você preparar a documentação, submeter, fazer o pedido de bolsa, ou até ficar atento nas datas e nos prazos de cada coisa, é um pouquinho chato, então se você divide essa responsabilidade com mais pessoas, vocês vão se ajudando ao longo do caminho. E, bom, aqui algumas outras lições também que eu tirei na parte profissional, você aprende na pesquisa que o histórico de publicações, ele conta muito, então isso aqui vão ser os trabalhos que você vai desenvolver ao longo da sua carreira. E uma coisa que é importante, muito, muito importante frisar, é que a qualidade, ela importa mais do que a quantidade, não importa você publicar 10 artigos por ano numa revista XY, o que importa mais é você fazer um trabalho bom, tentar publicar numa revista de qualidade e de renome, e eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito maior no seu currículo, na sua carreira. Também cultivar bons laços com todas as pessoas, fazer bastante networking, conheçam as pessoas que são dos laboratórios próximos, saiba interagir com todo mundo, porque é muito importante você ter uma equipe muito disciplinar, você nunca vai conseguir executar do início ao fim um projeto de pesquisa grande que envolve muitas áreas do conhecimento se você não souber dividir as responsabilidades, segregar o trabalho e também coordenar para que todo mundo trabalhe junto. No nosso caso, nosso laboratório era de biomateriais lá, mas você precisava do pessoal que fazia pesquisa com células para poder testar a viabilidade desse material, saber se ele não ia, por exemplo, matar as células quando você colocar no organismo. Então, esse é o tipo de coisa que você precisa criar uma rede de colaboração para poder executar a sua pesquisa. E, bom, também não existe caminho fácil. Uma outra frase também que eu adoro levar como lema é que trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Então, vocês vão ter que se dedicar, trabalhar bastante, conhecer ali o histórico de... as técnicas de pesquisa que você tem dentro do laboratório e frequentar mesmo, dia após dia, estar ali por dentro da rotina para saber de tudo o que está acontecendo. e estar disposto também a se doar primeiro pensando em colher os frutos depois, porque não necessariamente você já vai entrar no IC, primeiro mês, primeira semana já conseguiu uma bolsa e começar a voar alto. Não. Esse processo ele leva tempo, é gradual, então esteja preparado para poder se doar um pouquinho. E, além de tudo, também uma coisa que é muito importante é você estar sempre em busca do próximo passo, porque se você se acomodar ali naquela posição que você conseguiu, você não sabe as oportunidades que você pode estar perdendo. Então, no meu caso, como eu tinha me cercado desses amigos que tinham interesses em comum comigo, a gente acabou compartilhando a experiência de correr atrás de uma bolsa de intercâmbio que na época estava disponível como programa do C&C Fronteiras. Então, eu acho que isso também foi uma coisa muito importante, saber que você tem uma rede de apoio ali com pessoas que compartilham das mesmas ambições e usar isso para poder todo mundo progredir junto. Bom, desculpe se eu falo muito rápido. Agora, eu quero falar um pouquinho da importância do inglês. Eu vou usar a minha experiência no intercâmbio também para falar um pouco sobre aprender a lidar com as frustrações, mas principalmente qual é a importância de você ter o inglês quando você está pensando na carreira acadêmica. Eu tive a oportunidade de ficar 11 meses na University of Illinois em Chicago e as metas que eu coloquei para mim quando eu fui para essa experiência foi aprimorar o meu inglês, tentar cursar disciplinas diferentes que eu não teria oportunidade aqui na Univap, então tentar abrir o meu leque de possibilidades e criar pontes para o futuro, porque já que eu não estava conseguindo fazer pesquisas na área que eu sempre queria, porque eu sempre queria pesquisar alguma coisa em neuro, alguma coisa relacionada ao cérebro, eu pensei em já tentar criar essas possíveis pontes para pensar numa oportunidade após me graduar. A gente tinha que executar um estágio de verão no intervalo entre dois semestres, então eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório de visão computacional com o professor Cristiano Luciano e foi legal porque lá eu tive a primeira oportunidade de me ver fazendo uma coisa que eu até então achava que eu fazia, tinha feito a matéria de programação, achava que já sabia tudo, quando eu cheguei lá e vi o tamanho do projeto do pessoal e fiquei assustado. Mas foi muito bom porque foi uma experiência legal também de conhecimento, aprendi bastante com eles e pude deixar um pouquinho da minha colaboração lá. Mas nem tudo são flores, né? Até esse ponto eu ainda não tinha tido nenhum contato com a neurociência, já estava na metade do terceiro ano da faculdade, ainda não tinha começado nem a fazer pesquisas na área que eu de fato pensava em seguir minha carreira depois. Tive também uma oportunidade de estágio de verão na Johnson que me escapou pelos dedos, acho que esse foi o maior balde de água fria que eu tomei porque eu investi em ficar procurando vários grupos de pesquisa, vários locais para poder fazer o meu estágio de verão. Essa era uma das oportunidades na qual eu estava mais apostando as minhas fichas e quando eu fui reprovado, faltando alguns dias, acho que no último dia que eu podia selecionar um estágio, foi bem frustrante, mas acho que isso me ajudou a crescer e a entender que às vezes você precisa correr mais do que todo mundo porque não adianta o quanto você tenta se preparar, sempre vai ter alguém que vai estar na sua frente, seja por oportunidades, seja porque essa pessoa já teve alguma frustração anterior, então já anteviu isso e se preparou mais e isso também foi uma ótima oportunidade para eu aprender a correr atrás e criar minha própria oportunidade. Poxa, faltava, sei lá, um, dois dias para poder submeter o meu estágio de verão, ainda não tinha uma oportunidade, comecei a recrutar minha rede de contatos, perguntar para os meus amigos, saber quais eram as oportunidades que estavam próximas para mim ali na UIC e aí foi quando eu encontrei esse meu professor Cristiano Luciano com o qual eu fiz o estágio de verão. Fui conversar com ele, ele não estava esperando receber nenhum aluno no verão, falei, ó, estou aqui disposto a trabalhar, expliquei as minhas ideias para o projeto, como eu poderia colaborar, ele ficou super feliz, então, nisso eu vi que daria para eu correr atrás e criar as próprias oportunidades para eu executar a pesquisa. E, bom, uma frase que é bom a gente manter na cabeça é nunca comparar o seu backstage com o palco de outra pessoa, as pessoas tendem sempre a querer mostrar o seu lado melhor e só a gente conhece as nossas próprias inseguranças e as nossas próprias falhas, então, sempre esteja confiante de que você vai lá para dar o seu melhor, vai mostrar o seu lado bom e confiança no seu próprio taco. E, bom, que lição que dá para a gente tirar disso, né, porque até agora eu só falei da minha vida, o legal é a gente tentar entender a mensagem que tem para a gente aproveitar isso. É, só falar, João, a torneira secou, acabou, ciência em fronteiras, não tem mais intercâmbio para a gente fazer inglês. Calma que ainda tem algumas oportunidades, vou tentar deixar algumas dicas aqui para vocês e a gente pode crescer em cima disso. Então, a primeira que eu deixo é tentar sempre aprimorar o seu inglês, seja de maneira profissional ou então incorporar isso nos seus passatempos, porque eu tenho certeza que isso vai ser uma habilidade que vai te diferenciar, seja no mercado de trabalho, seja no meio da pesquisa. Saber inglês nunca vai ser demais, então coloque isso como uma das suas prioridades ao longo da faculdade. E tente adotar suas estratégias pessoais. No meu caso, eu gostava muito de ouvir, por exemplo, conteúdo audiovisual no YouTube, isso me ajudava a aprender novas palavras, a treinar o meu ouvido para poder interagir melhor durante os diálogos e também gostava de criar diálogo fictício na minha cabeça, mas assim, cada um adapta a sua melhor estratégia e tenta ver o que funciona para você. E aqui eu vou deixar algumas dicas de oportunidades que ainda tem para quem, por exemplo, quer sair, ter uma experiência no exterior. Então, a CAPES, hoje em dia, ela ainda tem programas de intercâmbio, só que ele mudou de nome, chama CAPES Print. Infelizmente, ele só atende após graduação, mas já é uma coisa que vocês podem olhar se vocês estiverem pensando em seguir para a carreira acadêmica, porque você consegue vir aqui para os Estados Unidos, eu conheço umas 3, 4 pessoas que já estão no exterior fazendo pesquisa nesse exato momento e você já pode se preparar, porque eles têm bolsas tanto institucionais, que são de determinadas universidades, mas também tem bolsas de ampla concorrência, que independente da faculdade que você esteja, você submete o seu projeto, corre atrás e consegue a aprovação para isso. uma outra opção que vocês têm também são estar sempre checando o site da CAPES para ver os editais abertos. Eu já cheguei a encontrar até edital de doutorado pleno na CAPES, então eles oferecem essas oportunidades, sempre tem que estar checando ali, vendo, às vezes olhar uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, quando você lembrar, e umas outras estratégias de conteúdo. Por exemplo, esse canal do YouTube, English Yourself, que a menina responsável por esse canal, ela tem uma maneira bem legal de abordar diferentes curiosidades sobre o inglês, aprender um pouquinho mais sobre o idioma. Essa página do Instagram, phdnoselwa, que para quem tem interesse em conseguir uma oportunidade no exterior, com bolsa do exterior, ou seja, sem depender de algum programa governamental, você correr atrás e criar a sua própria oportunidade, eu acredito que seja a melhor dica, porque essa página é mantida por duas pessoas, uma pós-doutoranda, e uma ex-aluna de doutorado aqui dos Estados Unidos, que sempre estão postando dica todos os dias, é assim, é essencial para quem quer buscar informação sobre como fazer isso. E uma meta que você pode se colocar é tentar atingir o nível de proficiência elegido pela prova TOEFL-IBT, que geralmente é a mais comum entre as universidades, aí seja nos Estados Unidos ou então no exterior, em outros lugares, por exemplo, na Europa, eles sempre querem atestar o seu nível de inglês e essa prova ela é o padrão ouro para isso, então tem aqui algumas dicas. E elas estão todas compiladas no final, então a gente pode voltar até elas. Tá, e aí eu quero falar aqui também sobre, para quem já está na reta final, quem está na fase mais final da graduação, falta um, dois anos para você se graduar, quais experiências que a gente pode também tirar disso e tentar aplicar para poder maximizar as nossas oportunidades ao longo da nossa carreira. A dica que eu dou é que explore o máximo todas as diferentes possibilidades que você tiver para conhecer as áreas da engenharia biomédica. Você tem que entender que quando você está na faculdade, ela é como se fosse um menu de degustação, você tem que ir ali conhecer uma área, conhecer a outra, saber se você se adequa na área X, na área Y, porque aí quando você se formar, você pode falar com convicção que você realmente quer seguir uma determinada área. E aí, bom, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E eu não tive essa oportunidade porque eu queria ter muito saído do IC e feito um estágio, por exemplo, na engenharia clínica, acabei não tendo, mas foi um conselho que me deram e que eu sempre passo para as pessoas, porque isso é imprescindível. Eu não sei qual seria o meu posicionamento hoje em dia, que carreira eu teria seguido se eu tivesse, por exemplo, tido a oportunidade de fazer um estágio. Então, super recomendo para quem tiver a chance explorar o máximo que puder. E, pô, você está na reta final da faculdade, ali faltam um, dois anos, busque fazer aquilo que você acredita que vai ser útil no seu futuro. Nessa etapa, a gente já começa a entrar na parte mais mão na massa, né? Parte de executar projetos, fazer as coisas acontecerem na prática. Então, tente correr atrás de fazer aqueles projetos que você acha que vai te dar alguma skill, vai te dar alguma habilidade, que vai te destacar no mercado ou na pesquisa quando você sair da faculdade. E saber também se espelhar no sucesso daquelas pessoas que vieram antes de você. Então, no nosso caso, sempre procurava saber o que os nossos veteranos estavam fazendo, quais as oportunidades que eles encontraram. Muitas vezes, você pode conversar com uma pessoa dessa, ela te recomendar para alguma vaga, alguma coisa assim. Então, sempre saber o que te espera no horizonte à sua frente. E também, coordenar os seus esforços para poder impulsionar os seus resultados. Aqui eu vou entrar num exemplo, por exemplo, da minha pesquisa, onde eu queria fazer uma, eu queria publicar trabalhos num período de espaço, num período de tempo muito curto, então, foi necessário combinar com o meu professor para a gente coordenar e conseguir maximizar os resultados que eu queria para aquela determinada experiência. E aí, bom, oportunidades disponíveis, Aqui eu cito algumas coisas que vocês podem, por exemplo, correr atrás para tentar colocar uma estrelinha no seu currículo ali, buscar algum diferencial. Sendo que um deles é a premiação do PIBIC, né? Você ter a bolsa do PIBIC já é um diferencial excelente, mas se você ainda conseguir se colocar entre os melhores trabalhos daquele ano, acredito que são três, todos os anos, eles são premiados como o melhor trabalho institucional e após isso você também é convidado para concorrer à categoria nacional. Tem também o prêmio de melhores trabalhos do INIC, então, novamente, publicar no INIC já é uma coisa excepcional, uma experiência ótima, agora se você ainda tiver aquela motivação a mais, você pode acabar sendo colocado entre os cinco melhores trabalhos daquela área que você está submetendo e isso também pode ser um diferencial a mais no seu currículo. E uma outra oportunidade que eu não sei se muitas das pessoas sabem que existe, mas é o prêmio CREA São Paulo. No caso, o que é isso? A cada ano, quando a gente forma uma turma dos diferentes cursos na Univap, o melhor, o aluno que tiver a maior média de cada um desses cursos é convidado a São Paulo para receber o prêmio de, o prêmio CREA São Paulo e isso é feito entre diversas faculdades, então a Univap também participa disso e é uma oportunidade muito legal para quem tiver interesse e quem já tiver nessa corrida por nota, principalmente para quem está no começo da graduação e já pode se preparar e mirar para o futuro. No meu caso, o que era a minha expectativa na reta final da faculdade? Publicar e fazer projetos interessantes. Estava interessado em agregar conhecimento, agregar valor no meu currículo e aprender coisas diferentes. Então, nesse tempo eu voltei e fiz cinco meses numa bolsa PIBIC com o professor Anderson no mesmo laboratório que eu já tinha feito antes e através de recomendação dele acabei conhecendo, entrando em contato com outro professor na Univap também e conseguiu mais uma bolsa de um ano da FAPESP, o professor Hudson Zanin. Foi essa oportunidade que eu aprendi a coordenar os esforços, a gente dividiu o trabalho e junto com ele a gente conseguiu publicar dois artigos no final de 2016, o que para mim foi muito satisfatório. E aí, bom, aqui alguns dos projetos que eu foquei em desenvolver nesses últimos anos que eu estava na faculdade, sendo eles aquela competição de sumô de robô, não sei se ainda acontece aí na Univap, mas para mim foi muito interessante, foi bem legal participar disso. E aí também correi atrás de publicar no INIC e também tive a sorte de ser agraciado com o Prêmio CREA São Paulo daquele ano. E aí que eu gostaria de mostrar um dos projetos que eu tinha desenvolvido nessa época que para mim foi o que me deixou mais entusiasmado a aprender essa parte de microcontroladores, programação. Foi um visorzinho de LED que acho que para mim é o projeto que eu me orgulho de ter desenvolvido na faculdade. Aconselho que todas as pessoas procurem buscar alguma coisa que as deixe motivadas a executar. Aí, bom, beleza, me formei, saí da Univap, aí começa aquela euforia, né, porque chegou seis meses para eu me formar, as pessoas já estão correndo atrás do próximo passo, saber o que elas vão fazer depois que conseguirem o seu diploma e a hora que começa a bater o desespero se você ainda não tem nada preparado. Então, seis meses antes já comecei a correr atrás e não tem muito segredo, são três passos. Perguntar para quem você conhece, bater na porta dos professores e entregar currículo. Repete isso, vai e vai tentando utilizar o máximo dessa rede de contatos que você fez ao longo desses anos para poder saber as oportunidades, ser referenciado para outras pessoas e estar aberto ao que você pode encontrar depois que você se formar. E eu sabia que eu queria a área acadêmica, então, nesse momento eu estava assim, estava atirando para tudo quanto é lado. Comecei a olhar as faculdades que estariam mais próximas na região de São José e que poderiam ter algum curso que agregasse no que eu queria fazer de pesquisa. Então, estava focando no Univap, Unifesp, Ita, Unesp, Unicamp, USP, UFAPC, tem mais outras oportunidades e outras faculdades, mas, bom, essas eram as principais que eu já estava detectando no meu radar. O que aconteceu comigo foi que eu consegui a minha oportunidade através de um professor da Univap, ele tinha acabado de se formar, concluído o mestrado e entrado como professor na Univap e eu perguntei, bom, como é que foi a sua pesquisa e tal, com quem que você executou e aí ele me recomendou um professor dele no Ita e mandei e-mail, fui conversar com esse professor, só que ele não estava muito animado a executar um projeto dentro da própria instituição. Ele me referenciou a alguns colaboradores dele e falou, bom, pesquisa, vê com essas pessoas se elas têm alguma coisa que te interesse e a gente pode fazer um projeto de colaboração. Aí foi quando ele me recomendou como professor colaborador dele na Unifesp e também para outros dois na USP e na UFBC. Fui olhar o professor da Unifesp e ele já desenvolvia pesquisas na Neuro. Falei, bom, é ali, vou correr atrás de pesquisar, saber mais. Então, fui conversei com ele, o professor se sentiu entusiasmado que eu estava querendo desenvolver alguma coisa e me convenceu a fazer o seletivo. Falei, ah, faz o seletivo da Unifesp, quem sabe você não consegue ser aprovado aqui. Foi o que acabou acontecendo. Então, não estava esperando essa oportunidade, mas através de ir conversando com as pessoas, sabendo do que estava disponível, conseguir essa bolsa para o programa de neurociências na Unifesp. Daí aqui, falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolveu lá. Foi no laboratório de neuroengenharia e neurocognição sobre supervisão do professor Jean. Daí aqui está a equipe que foi envolvida nesse trabalho. O que a gente fez foi desenvolver um dispositivo de biofeedback para a reabilitação de pessoas com amputação transfemoral. Ou seja, a pessoa perdeu algum pedaço, alguma parte da perna da coxa para baixo. O que a gente queria fazer era entrar no meio do processo da reabilitação da pessoa, propor para ela fazer um treinamento com o nosso dispositivo e avaliar qual o impacto que isso teria ao longo do processo de reabilitação dela. Eu fui responsável pela parte do desenvolvimento técnico do dispositivo e trabalhei muito em conjunto com a Karina, Daniel, Thaís e o João Luiz que foram responsáveis por estar auxiliando a desenvolver esse dispositivo, principalmente a Karina porque ela é fisioterapeuta e foi quem aplicou esse dispositivo nos pacientes. A gente fez essa pesquisa em colaboração com o Hospital Lucimontoro, então a gente correu atrás, estabeleceu a parceria com o Lucimontoro da Edição José e conseguimos botar esse projeto para rodar. Bom, essa imagem está meio poluída, mas eu vou tentar explicar passo a passo o que que constitui esse dispositivo de biofeedback. Ele é um dispositivo que o objetivo dele é você medir uma atividade eletrofisiológica da pessoa, então pode ser sinal de contração muscular, sinal de EEG, você pode medir sudorese, diversas coisas, pode medir o ângulo de uma articulação no corpo. Esses dados você mede através de um dispositivo, joga no computador, faz um processamento desses dados e devolve para a pessoa um feedback, ou seja, uma resposta associada àquilo que ela mediu. Então, no nosso caso, o nosso sinal era um sinal de eletromiografia na musculatura do coto da pessoa. Então, aqui tem uma foto do dispositivo, isso aqui, no canto inferior esquerdo é uma gaiola de Faraday que a gente utilizava para poder fazer o isolamento eletromagnético, não ter interferência nos sinais, porque a gente está trabalhando com sinais de baixíssima amplitude. Isso aqui é uma cadeira que eu projetei para poder acolchoar o coto do indivíduo e aqui, no caso, eu estou mostrando um teste com uma pessoa hígida, ou seja, sem lesão na perna. E aí a gente mobilizava o músculo para tentar reproduzir as mesmas condições de contração muscular esperadas nas pessoas com a amputação. Então, aqui, só para mostrar brevemente o dispositivo, um eletrodo era colocado no músculo extensor da perna, um outro no músculo flexor aqui a gente tinha um eletrodo de referência em uma protuberância óssea e a gente fazia o monitoramento dos dados eletroencefalográficos da pessoa. Todos esses dados eram enviados para o computador, no caso, eles eram interpretados por um amplificador da ENTAM, que é esse quadrinho amarelo de cima do lado direito e ao lado dele a gente tem essa caixinha branca que é um conversor analógico digital da OpenFs. Esse conversor analógico digital é capaz de digitalizar esses dados a uma taxa de amostragem super alta que permite você gravar desde potencial de ação em um único neurônio até dados de eletromiografia. Então, é um dispositivo bem legal, a gente hackeou ele um pouquinho, fez ele se comunicar com o MATLAB, que era a nossa interface, e aí a gente mandava esses dados para o computador fazer o processamento. Aqui no canto inferior esquerdo vocês veem o computador que a gente utilizou e aí esse computador ele processava esses dados e devolvia o sinal para a pessoa na forma de um avatar virtual em primeira pessoa com uma prótese que movimentava essa prótese de acordo com a contração dos músculos e também através de uma veste vibrotátil que era composta por 16 motores em fileiras de 4, de modo que quando a perna subia a gente recebia um padrão de vibração subindo, quando a perna descia recebia um padrão descendo. Daí aqui tem um exemplo mostrando, então você vê que eu fazia isso variando o sinal que eu mandava para o meu motor, era aqueles motorzinhos de celular, a gente adaptou ele e aí eu mandava um sinal de PWM e conseguia variar o Dutch Cycle do sinal que eu estava mandando, conseguia trocar essa intensidade de vibração. E aí aqui era a visão em primeira pessoa do usuário quando ele estava dentro do sistema de biofeedback. Estou passando um pouco batido, mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Aqui é um exemplo, um sujeito de teste realizando o controle do dispositivo, então vocês conseguem ver no quadro inferior direito ali eu forneço os ângulos para a pessoa e aí através da contração muscular, agora estendendo o músculo até chegar no ponto, você consegue controlar essa perna e colocá-la na posição que você quer. e aí a tarefa no caso era atingir esses determinados pontos luminosos e aí a gente pode aumentar a dificuldade desse protocolo requerindo que a pessoa faça mais força com o músculo, ou seja, engaje mais fibras musculares nesse processo de controle do dispositivo ou então a gente pode por exemplo variar a faixa de tolerância que a gente tem ao redor dessa luz. Então você tem que ficar a 5, 10 graus mais ou menos próximo da posição que eu quero eu posso considerar isso como um acerto e aí quando você acerta a gente recebe um sinal luminoso e a pessoa entende que ela concluiu aquela fase e ao mesmo tempo que você tem a perna subindo e descendo você pode também ativar ou não a vibração subindo e descendo nas costas da pessoa. Aqui é um exemplo de uma pessoa computação controlando o dispositivo eu prefiro não mostrar o vídeo disso porque esse trabalho tanto o meu quanto o trabalho da Karina eles ainda estão em fase de escrita para publicação mas trouxe essa imagem aqui só para ilustrar vocês verem como que é feito o controle e aí todo o setup com essas pessoas a gente acabou de coletar os dados agora recentemente estamos na parte de análise e submissão do trabalho. Bom, essa foi a minha experiência no mestrado espero que tenha conseguido motivar acho que foi um trabalho que envolveu bastante a parte de engenharia então consegui aprender um pouco sobre neurociências mas também ficar aplicar um pouco das coisas que eu tinha aprendido nesses últimos anos de faculdade onde eu foquei em aprender um pouco mais de programação microcontroladores então acho que foi uma das grandes lições que eu tirei de ter corrido atrás dos projetos que me interessavam e aí bom como que foi o processo de conseguir o doutorado nos Estados Unidos porque uma coisa é você fazer o seu networking localmente e ir ali e conseguir um projeto numa cidade vizinha agora outra coisa é você dar um passo maior e sair para o exterior nesse meu caso eu tenho que eu atribuo isso a uma experiência que eu tive que muitas pessoas às vezes nem sabem que existe eu também não sabia até eu entrar no mestrado que são as famosas escolas de verão o que é isso? aqui eu trouxe dois exemplos que é a LASCOM que é uma escola de verão em neurociência computacional e a LACE que é uma escola de verão em epilepsia a LACE ela é executada pelo grupo da Unifesp que eu estava fazendo parte então quando eu entrei eu já tive a oportunidade de saber o que era isso e aí nesse caso você fica dez dias estudando sobre as mais diversas áreas da epilepsia aprendendo sobre como aplicar esse tipo de pesquisa na neurociência e qual que é o link que você faz entre a pesquisa de base e a clínica é muito legal e eu tive a oportunidade de ir nela por três anos porque como a gente organizava eu ia lá e participava dessa parte de organização e o LASCOM foi através de divulgação que eu fiquei sabendo ele é executado por professores da USP de Ribeirão Preto e aí essa escola de verão ela foi situada em São Paulo e eu participei no ano de 2018 quando eu estava na metade do mestrado e a gente ficou cerca de 30 dias estudando só sobre neurociência computacional e o mais legal disso foi que eu consegui estabelecer uma rede de contato com várias pessoas que estavam trabalhando nessa área de neurocomputacional eu nunca tinha ouvido falar para mim eu ainda estava nessa parte de processamento de dados ali na Unifesp mas não era uma coisa que eu tinha muito conhecimento como funcionava neurocomputacional no Brasil tive a oportunidade também de conhecer vários professores saber quais eram as pesquisas que eles estavam fazendo e além disso um desses professores foi o doutor Salvador Dura Bernal que atualmente é uma professora aqui na SUNY e foi quem inicialmente me convidou e falou bom, por que você não tenta aplicar aqui para a SUNY e fazer o doutorado mostrar um pouquinho a linha do tempo de como foi esse processo então eu passei pela Lascon em janeiro fevereiro de 2018 e em abril eu tive o primeiro contato que ele falou ah, por que você não procura e tal então eu passei ao longo de todo esse ano amadurecendo a ideia me preparando vendo o que seria necessário para poder aplicar para um processo de doutorado e aí quando chegou dezembro e janeiro foi a data da aplicação aí esperei um tempo maio recebi um aceite inicial então bom, você foi aprovado selecionado você tem a vaga e tal e aí depois tive que correr atrás de toda a documentação tirar passaporte conseguir as passagens me registrar no sistema de ensino e fui chegar aqui em agosto do ano passado bom, o que é comumente pedido nesse tipo de oportunidade? geralmente os requisitos básicos quando você vai fazer uma pós-graduação no exterior eles vão te cobrar o TOEFL IBT que é a prova de inglês e essa prova de inglês ela é no sentido de avaliar sua capacidade até um certo ponto então as universidades cada universidade ela tem a sua própria nota de corte então desde que você fique acima dessa pontuação você não vai ser ranqueado baseado nisso só tem que atingir o requisito mínimo tem uma outra prova também que é o GRE o GRE o GRE é uma prova de conhecimentos não vou falar conhecimentos gerais mas ela vai testar as suas habilidades de raciocínio lógico as suas habilidades de escrita porque você tem que fazer redação e também as suas habilidades de gramática em inglês essa sim é uma prova ranqueada então quanto maior a sua nota melhor para o seu currículo uma outra coisa que eles olham muito também é o transcript que no caso vai ser a tradução juramentada do seu histórico você vai ter que pegar a sua história com todas as suas notas as disciplinas que você cursou traduzir e submeter e além disso eles pedem também cartas de recomendação e que você pague uma taxa de inscrição para poder aplicar nas universidades isso assim é requisito geral a maioria das universidades aqui nos Estados Unidos elas vão pedir isso e aí varia uma coisa ou outra por exemplo no meu caso eu não precisei fazer o TOEFL porque eles falavam que se você já tivesse cursado algum curso aqui nos Estados Unidos você submetia o seu histórico e eles te aceitavam então esse foi um adendo mas no geral nas experiências que eu vejo você tem que cumprir esses cinco requisitos nos Estados Unidos se você estiver aplicando caso seja aprovado o que você vai ter que correr atrás de providenciar vai ser passaporte se registrar no sistema de ensino americano então você tem que pagar uma taxa em dólares e também providenciar suas passagens então foi o que eu corri atrás nesse período de maio até agosto de 2019 só para dar uma uma visão geral de como que é o processo passo a passo é bom falando agora puxando um pouquinho para a pesquisa que eu estou desenvolvendo hoje em dia falar o que é a neurociência computacional a neurociência computacional ela é um ela é um braço da neurociência que estuda o cérebro em diferentes escalas através de modelos matemáticos então o que a gente faz é tentar reproduzir as dinâmicas que a gente vê no cérebro através de simulações que a gente consegue executar no computador aí ela é dividida em três grandes escolas sendo ela a point process que é você considerar a informação que flui no cérebro como potencial de ação então o neurônio está comunicando ou não então está falando ou está em silêncio e aí a gente binariza isso e você consegue avaliar por exemplo esse é um tipo de gráfico muito comum que é o raster plot tem também uma outra área que é trabalhando com o modelo EasyCavage que ele é um modelo baseado numa equação matemática que você consegue alterar os parâmetros e reproduzir um comportamento muito parecido ao que você tem no potencial de ação dos neurônios então é uma área que muita gente faz pesquisa também principalmente porque ela tem um custo computacional muito baixo então você consegue executar modelos muito grandes e tem o a escola que eu diria de Hodgkin Huxley que é um modelo matemático que tem um paralelo muito grande com a parte de circuitos então acredito que a maioria que já tenha pago a matéria de circuitos vai familiarizar um pouquinho com esse diagrama da direita e hoje em dia ele é o modelo mais detalhado que a gente tem para descrever o comportamento dos neurônios então você vê aqui por exemplo um modelo do potencial de ação representado por um modelo de Hodgkin Huxley e como ele representa o comportamento neural e aí bom qual que é a utilidade disso né o bom da neurociência computacional que permite realizar estudos baseados em informação que já está presente na literatura ou seja você pode ir lá pegar estudos que já foram feitos publicados você vai pega esses dados biológicos e tenta reproduzir no modelo e aí a partir disso o seu modelo ele consegue reproduzir aqueles dados de maneira fidedigna você pode dar o próximo passo que é fazer interpretações e inferências baseado naquele modelo que você fez então você fala ah ó se eu pegar o meu modelo e eu tirar essa pecinha dele ele vai se comportar de tal forma se você for lá e fizer isso na parte biológica eu estou prevendo que esse comportamento vai ser igual então isso é uma das coisas que você pode fazer na neurocomputacional e com esse recente boom que a gente tem agora da computação em larga escala uma coisa que tem acontecido muito é você criar modelos em larga escala geralmente e usar esses supercomputadores para você tunar parâmetros então você consegue criar modelos com uma quantidade extremamente grande de neurônios e tentar cada vez mais se aproximar da dinâmica cerebral que você consegue observar na realidade antigamente a gente tinha limitações computacionais e não conseguia fazer isso então agora a gente está começando a derrubar essas barreiras e aí eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve no laboratório que eu tenho trabalhado recentemente então aqui é a ferramenta que a gente usa chama NetPine que ela é construída em cima de um simulador muito comum na área de neurocomputacional que é o Neuron só que o Neuron perdão ele é desenvolvido com ele é desenvolvido focado em fazer simulações de uma única célula já o que a gente faz no NetPine isso foi um trabalho desenvolvido principalmente pelo meu orientador o doutor Salvador foi transformar esse processo de fazer essas simulações mais fáceis então a gente consegue instanciar vários neurônios criar redes em larga escala e aí tem várias ferramentas já implementadas para facilitar a visualização analisar o comportamento dessas redes então aqui vocês conseguem ver mais da direita a interface gráfica que a gente desenvolveu então você pode acessá-la por esse site metpine.org barra GUI e aqui também tem a interface de código porque a gente trabalha nessas duas linhas a gente desenvolve essa parte da interface gráfica mas também tem a parte que roda puramente no código por ser mais rápida você tem um pouquinho mais de flexibilidade mas aí essa sim requer que você já tenha um pouquinho de conhecimento em Python para poder estar interagindo com ela e bom prometo já estou quase acabando aqui eu quero falar um pouquinho da motivação que levou esse meu professor a desenvolver esse modelo aí começa com as pesquisas que ele executava eu vou pedir licença para mostrar um vídeo bem rapidinho de como que você pode usar uma rede de neurônios de modelos de neurônio computacional para poder executar ações na vida real então isso aqui é um vídeo dele mostrando como que funciona aquela rede você vê que aqui tem um macaco que ele está eles estavam lendo os dados diretamente no córtex motor dele e aqui o braço do macaco seguindo uma determinada trajetória esses dados eles eram enviados vou dar um pause rapidinho para uma primeira camada de neurônios que comunicavam com um modelo realístico do córtex motor e esses comandos eram passados para um outro modelo de neurônios que estariam ali para representar a coluna vertebral spinal cord e aí esses dados são alimentados no modelo músculo-esquelético e aí você vê que a partir de processamento em larga escala dessa rede você consegue tunar os parâmetros para você conseguir reproduzir esse mesmo movimento então você vê aqui que ele consegue executar os movimentos com bastante fidelidade em relação ao controle que é o braço do próprio macaco aí bom esse foi um dos projetos desenvolvidos por ele um outro projeto também é um modelo em larga escala do córtex motor então expandindo nesse primeiro trabalho e foi através dele que ele conseguiu um financiamento para o projeto que a gente desenvolve hoje em dia que é aprimorar o NetPine então você vê que o modelo que ele fez com aproximadamente 10 mil neurônios de diferentes classes em cerca de 30 milhões de sinapses então a gente precisa de um processamento em larga escala para poder fazer isso e aí bom esse trabalho recebeu bastante destaque conseguiu bastante relevância esse aqui é o paper que foi publicado na eLife acredito que é um ou dois anos é ano passado 2019 e aí bom agora a gente está inicial a gente acabou de ser aprovado para um grant do Google para fazer processamento na nuvem para poder aumentar esse modelo então estou muito feliz de poder fazer parte está integrando o time agora nesse projeto de pesquisa novo que vai começar e aí o que a gente quer fazer é expandir esse modelo para poder representar não só o córtex motor mas também fazer o loop em outras estruturas como córtex somato sensorial fazendo um loop ali pelo tálon então a gente quer entender como é que funcionam essas três vias comunicando em conjunto e aqui na esquerda eu coloquei um plot do modelo que eu tenho trabalhado ultimamente que a gente tem feito uma análise de um modelo de uma única célula e aí eu estou variando alguns dos parâmetros para tentar reproduzir algum trabalho da literatura mas esse tem sido o meu modelinho de aprendizado para poder migrar para esse projeto grande que a gente vai estar executando ao longo desse próximo ano bom isso era o que eu tinha para falar aqui para vocês hoje eu deixei alguns dos recursos que eu mostrei ao longo dessa palestra vou deixar um link disponível posso postar isso também para as pessoas e espero que vocês possam fazer bom uso aqui eu coloquei algumas das oportunidades que eu tive mas também coloquei algumas outras que eu já ouvi falar então por exemplo uma bolsa de doutorado que é fornecida pela embaixada japonesa algumas outras escolas de verão que a gente tem oportunidades que vocês podem correr atrás que estão presentes aí na Univap e também as coisas que são mais comumente pedidas quando você vai aplicar para um processo de bolsa no exterior e bom muitíssimo obrigado e se tiver algumas perguntas nossa muito obrigada gente olha isso é um visual book o que fazer e como fazer a sua carreira muita dica legal muita coisa muita informação bem bacana eu só ia completar você que com a saída do Ciência Sem Fronteira que foi pegou você ainda conseguiu usar mas o pessoal de 2016 2017 já não teve mais essa oportunidade mas a Univap fez uma parceria com o Santander e ela fornece uma bolsa que você consegue ir por exterior durante seis meses para lógico tem uma é a Univap internacional que é essa internacionalização e junto com essa bolsa do Santander então todo semestre ela oferece essa bolsa mesmo critério melhores alunos com publicação os critérios são sempre os mesmos não varia né é dedicação do aluno traduzindo dedicação do aluno buscar o que fazer é tá sempre envolvido sempre procurando serviço literalmente e os melhor o melhor colocado vai por seis meses eu tive uma aluna que ela ela aproveitou por um ano o que que ela fez ela em vez ela nesse período você não paga a faculdade você não paga a Univap e você tem essa bolsa esse valor que eles fornecem para você e a faculdade lá normalmente não é paga dependendo de onde você vai fazer então ela guardou o dinheiro da mensalidade que ela pagava na faculdade e esse dinheiro proporcionou mais seis meses no exterior para ela então ao invés de seis meses ela fez um ano no exterior entendeu então tem essa oportunidade do Santander é que todos devem participar devem tentar a gente cansa de falar publica tudo mas é importante bom e o que eu tiro de você falou tudo é o que você é toda vez que eu tinha alguma ideia alguma oportunidade o João era o primeiro a falar ele até faz parte do nosso minha facul que eu precisava de um aluno um bom aluno para desenvolver eu falei João você estou dentro professora e é esse o perfil que dita o João que agora ele vamos dizer assim ele é um exemplo de aluno sempre foi sempre foi aquela pessoa que corre atrás que busca que faz e onde ele está é o resultado disso ele está começando a plantar e colher ao mesmo tempo o esforço a dedicação o empenho que ele sempre teve sempre é o que ele falou ele sempre participou de tudo tudo que você propunha para o João ele estava dentro ele era um nossa eu sabia que eu podia contar com ele para tudo todos os eventos João olha parabéns pela sua carreira eu acompanhei só até o final da graduação mas foi uma experiência muito boa trabalhar com você eu aprendi bastante que eu acho que nós como professores temos a possibilidade de aprender sempre graças a Deus e é isso gente vocês tem que buscar vocês tem que trazer as ideias não é sentar né João sentar e falar assim nossa o que você tem para me oferecer né pelo que você falou você sempre levou as ideias você mostrou um ponto de vista conta um pouquinho da sua agora vamos tirar um pouquinho do formal vamos falar um pouquinho do pessoal essa entrevista que você teve tanto no mestrado e no doutorado o que você disse o que você falou quais ideias você colocou para que houvesse interesse na sua pessoa para que você conseguisse isso eu sei eu sei que você chegou com uma ideia e você vendeu a sua ideia que eu acho que é o mais importante nessa carreira acadêmica não só na carreira acadêmica toda profissional vender a sua ideia mas conta um pouquinho dos bastidores para a gente como é que foi assim na real é eu acho que isso acaba sendo muito questão do perfil você tem que ir lá e apresentar um perfil com o qual o seu orientador vai se identificar e aí vai desde o seu currículo o que você traz de experiência então no meu caso ali eu mostrei para o meu orientador que eu era uma pessoa interessada nessa parte de instrumentação que gostaria de desenvolver ainda não estava tão afiado na programação mas estava disposto a aprender e era mais ou menos o tipo de pessoa que ele queria porque ele já tinha entrado em contato com a Karina que era minha colega de trabalho na época e ela já estava disponível para fazer essa parte do contato com os pacientes e ele precisava de alguém para poder botar a mão na massa e executar o projeto então isso no mestrado no doutorado eu acredito que um dos diferenciais tenha sido justamente correr atrás e buscar saber o que o meu professor estava fazendo porque a gente no Lascon a gente passava o dia inteiro lá nas aulas e a gente tinha seminários a tarde com a parte mais mão na massa e no final da escola sempre você tem que apresentar um projeto todas as escolas de verão então você se monta em grupos e apresenta um projetinho e aí na época eu mostrei bastante interesse nessa ferramenta que ele estava desenvolvendo e aí demonstrando esse interesse ele já tinha ficado meio de olho logo depois eu tive até uma oportunidade de ir para um evento que alguns amigos meus estavam realizando e eles falaram ah você não quer vir aqui falar um pouco de neurocomputacional eu tinha acabado de aprender mas falei bom vamos lá para ver como é que é e aí o professor viu isso porque eu fui fazer uma apresentação mostrei as ferramentas inclusive a dele ele falou ah pô me manda essa apresentação deixa eu ver achei muito legal e aí ele viu gostou falei pô cara você já considerou fazer um doutorado fazer um doutorado vim aqui para poder aprender um pouco mais acho que uma coisa importante também nesse congresso que eu tinha ido eles deram a opção de você ou apresentar em português ou apresentar em inglês sabendo que tinha um professor convidado lá que falava em inglês então era altamente recomendado eu acho que fui uma das únicas pessoas que apresentou em inglês e acho que isso chamou um pouquinho de atenção também do meu professor porque eles mandaram para ele assim ele falou pô que legal vou dar oportunidade para esse cara então foi nisso aí começou essa conversa e o resto foi correr atrás e aprender um pouco mais sobre a documentação e o que era necessário traduziu tudo que eu falei exatamente o seu perfil corre atrás mostra compra as oportunidades não é aquele ah vai ter uma palestra ah não estou fora faz um evento ali vamos apresentar alguma coisa ali ah não deixa para a próxima não ao contrário é a pessoa que fala João você topa o que é para fazer você já topou antes de contar para você o que é para fazer mas você está dentro esse é o que eu sempre admirei muito sem você e não tem vergonha de falar parabéns por essas suas atitudes isso te leva cada vez mais longe Tiago passo a palavra para você quer fazer uma pergunta para o nosso queridíssimo João Olá não prestei atentamente aqui na boa palestra que foi feita que achei bem legal e olha isso é uma aula para os alunos de hoje em dia porque eu sempre falo isso aproveita o máximo que a universidade pode dar para você eu acho que assim quem faz a universidade é o próprio aluno não interessa a faculdade que ele faz essa é a minha opinião o que máximo que ela puder dar de funções ela tem que dar eu fui bolsista pibique também e uma frase que você falou que meu me tocou muito porque assim eu sempre me achei um pesquisador frustrado hoje eu sou trabalho na área de engenharia clínica então sou focado em engenharia clínica mas quando eu me formei eu disse uma frase que até hoje essa frase eu repito para todo mundo com quem eu converso que eu falei eu nunca serei um engenheiro clínico eu vou querer trabalhar na área de pesquisa e hoje o que que eu sou engenheiro clínico e não trabalho na área de pesquisa então mas o que aconteceu o mundo foi me moldando hoje eu vejo sua palestra eu vejo poderia ser eu estar aí no seu lugar eu penso mas eu vi que você falou tudo por exemplo são caminhos que a gente quer seguir na vida por exemplo eu já quis construir família eu já namorava já tinha então são opções que eu segui na minha vida e que cada um segue na sua vida e consegue hoje sou uma pessoa que eu me considero muito feliz realizado também sou feliz não me vejo mais atuando não sendo na área de engenharia clínica mas é uma área bem legal a pergunta na verdade são duas perguntas que eu quero fazer vai fugir um pouquinho da sua palestra mas é um pouquinho informando sobre atualidades por exemplo são duas mas vamos lá vamos ver se eu estou fazendo uma pergunta que às vezes sai um pouco fora da questão mas é a primeira pergunta o que o covid alterou na sua vida de pesquisa você teve que adaptar alguma coisa no covid porque por exemplo tudo eu minha vida virou de cabeça para baixo e todo mundo que eu converso eu vejo que o covid alterou um pouquinho e muitos dos pesquisadores que eu conheço fora do Brasil meu conheço uma pesquisadora que ela trabalhava com HIV ela adaptou o estudo dela para fazer junto ao covid na sua área não é tão focado assim apesar do covid ter assim neurais perdão caiu o sinal aqui principalmente na área cerebral não é assim por exemplo na eletromiografia não quer dizer não se sabe ainda não se sabe nenhum reflexo que o covid vai ter mas eu gostaria de saber então a primeira pergunta é referente se o covid teve alguma alteração no seu trabalho se você teve que fazer alguma pesquisa com relações ao big projeto que você participa e o segundo é como cliente como engenheiro clínico o que o futuro revela por exemplo para alisar do neuromuscular para que vai ter comercialização próxima brevemente bom gostaria de abrir a resposta para a sua pergunta falando que eu também passei inicialmente pela primeira experiência que você falou eu nunca vou ser engenheiro clínico no meu caso foi eu nunca vou trabalhar com programação estou eu aqui programando para pagar minhas contas mas bom acho que é exatamente isso eu falei que eu nunca mais falo que eu não faço alguma coisa porque parece que me persegue só para completar eu falei que eu nunca ia ser professora não e eu também nunca mais falo nunca eu dou aula desde meus 12 anos mas eu falava que professora eu ia ser qualquer coisa tanto que eu fiz engenharia falei eu faço vou ser qualquer coisa menos professora porque minha mãe era professora eu falo qualquer coisa menos professora mas do aula desde os 12 anos de idade eu aqui amo ser professora mas desculpa continua só para ver que os três aqui tem o mesmo cuspiu para si e me quer na testa exatamente em relação ao covid bom eu acho que eu sou a pior pessoa para te dar essa resposta porque como eu trabalho com neurocomputacional trabalho a distância já era anorme no nosso laboratório era até curioso porque o laboratório ele só servia para poder ficar com os supercomputadores que a gente usava para fazer processamento e o pessoal já estava muito acostumado a trabalhar remotamente então no meu caso não me impactou tanto no nível de produção porém eu acabei ficando engajado com as outras pessoas que estavam fazendo pesquisa nessa área e alguns exemplos que eu posso citar por exemplo são alunos de medicina amigos meus que se voluntariaram para ir para os laboratórios da faculdade para poder fazer teste de covid então os alunos pararam suas atividades completamente e foram lá fazer análise química para poder detectar covid ou não nas amostras o hospital que eu trabalho aqui do outro lado da rua ele foi ele encerrou todas as outras atividades ficou focado 100% no covid então todo mundo todos todas as pessoas que não eram trabalhadores essenciais para a área da saúde foram mandados para casa e aí todos os profissionais que ficaram ali estavam exclusivamente trabalhando com isso na parte da pesquisa uma coisa que a escola de pós-graduação institucionalizou foi revezamento entre os laboratórios então a gente teve uma aqui em Nova Iorque foi um dos piores lugares nos Estados Unidos a gente teve um pico ali na metade de abril mais ou menos que foi terrível era uma coisa assustadora os laboratórios eles se adaptaram para poder manter por exemplo os animais as pesquisas que não poderiam esperar funcionando então uma pessoa ia no laboratório por vez as pessoas faziam turnos hoje em dia já está liberado para poder frequentar o laboratório mas aí você tem que ficar distante da pessoa no máximo uma ou duas pessoas por ambiente então teve toda uma readaptação aqui no campus foi a gente revirou o campus de pernas para o ar e tivemos que reestruturar em meio que ritmo de guerra porque é uma coisa que em duas semanas você tem que trocar tudo bom espero ter respondido a sua primeira pergunta não sim mas só dar um detalhe por exemplo tem um falando mais na sua parte de conseguir bolsa fora do Brasil eu tenho um grande amigo meu que é de outra hora é de outra área relacionado junto a geoprocessamentos de sinais e tal e ele tinha uma bolsa esse ano para fazer o doutorado dele sanduíche na Alemanha foi cancelado por causa do covid então não se sabe quando que ele vai para a Alemanha vai ficar um ano na Alemanha fazendo o doutorado dele lá e agora ele não sabe quando que vai ser isso também influenciou na parte de bolsas também e de viagens para fora do Brasil em geral exatamente completamente porque eu tenho dois amigos do meu grupo da Unifesp que estavam pleiteando essa bolsa da Cap Sprint uma conseguiu chegar aqui nos Estados Unidos uma semana antes de fecharem as fronteiras então foi nas 48 do segundo tempo e um está correndo agora atrás para tentar ir para a Suíça fazer pesquisa mas também estava naquela apreensão porque não sabia eu ainda não tenho certeza de como é que está funcionando o processo dele mas também isso impactou muito e já migrando um pouquinho para a resposta da sua segunda pergunta eu acho que o que o futuro aguarda eu também tenho muita curiosidade de saber porque eu vejo agora que nem as pessoas acho que a galera da engenharia deve adorar o Elon Musk porque ele é um engenheiro que sabe muito bem vender os seus produtos ele lançou agora uma atualização no Neuralink que é o dispositivo que ele está desenvolvendo e aquilo é um baita de um avanço na engenharia pouco avanço na neurociência mas o que isso proporciona para a gente no futuro isso pode servir como um dispositivo que a gente vai estar utilizando para poder avançar as pesquisas em neurociência ele fala sobre fazer um bypass na comunicação cérebro direto para a coluna você coloca dois Neuralink um no seu cérebro e o outro na coluna e ele vai fazer esses comandos que vão ser responsáveis pelo controle dos seus membros mas eu ainda acredito que isso vai dar um passo muito largo no momento a gente ainda tem que entender um pouquinho melhor como que vai ser feito isso e você vê que tem pesquisas que seram desenvolvidas nessa parte de braços robóticos já faz uns 10 anos mais ou menos mas ninguém conseguiu fazer um produto que de fato seja utilizável que nem o exoesqueleto que era prometido isso ainda são estratégicas a gente tem que persegui-las mas ao mesmo tempo ter consciência de que vão ser avanços na engenharia que ainda vão demorar muitos anos para a gente conseguir viver no nosso cotidiano mesmo bom só complementando você acha que algum dia algum ano pode ser um futuro longo um lesado neuromuscular vai conseguir ter uma vida comum através da neurociência você acha que isso existe essa possibilidade? olha eu não vou ser a pessoa que vai dar esse salto e falar que eu vou dar falsas esperanças para as pessoas mas também eu acredito que os mecanismos a gente tem que continuar estudando e as ferramentas a gente aos poucos a gente vai ter acho que a gente tem que continuar perseguindo essa meta porque realmente é uma situação muito complicada você vê por exemplo as pessoas que tem aquela Locked In Syndrome que elas perdem o controle mas ainda tem toda a consciência preservada você não conseguir controlar o seu corpo então eu acho que tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas nessa área a gente não está parado e eu só acho difícil a gente chutar daqui quantos anos fazer uma promessa dessas porque é perigoso a gente acabar não cumprindo as expectativas das pessoas mas eu acredito que sim há muitas pessoas que estão pesquisando essa área e acho que eventualmente a gente vai dar grandes passos que vão possibilitar essas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor uma coisa que eu lembro que eu tinha ouvido uma vez numa palestra lá em São Paulo que era da perdão porque eu não vou lembrar o nome agora mas acho que era da associação que representava as pessoas com deficiência que muitas vezes a gente desenvolve a ciência para poder ser utilizada pelos deficientes mas sem ouvi-los primeiro então acho que a parte mais importante é chegar para eles e falar o que você quer o que você precisa e aí a partir desse feedback dar o primeiro passo de pesquisa e começar a fazer alguma coisa que vá suprir realmente as necessidades dessas pessoas acho que esse é o primeiro aprendizado que a gente tem que colocar como meta principal quando a gente estiver pensando em fazer esses dispositivos para melhorar a qualidade de vida das pessoas pode ser que a gente não vá devolver a eles 100% 110% da funcionalidade que ele tinha quando ocorreu aquele evento que gerou essa 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 deficiência porém a gente tem que focar em melhorar a qualidade de vida dessa pessoa beleza obrigado viu Patrícia obrigada João muito obrigada pela sua participação nós vamos abrir agora para as perguntas mas antes disso eu vou fazer só um comunicado rápido aqui semana que vem dia 2 do 9 estou correta na data estou dia 2 do 9 nós não teremos palestra porque segundo o calendário da faculdade de engenharias arquitetura e urbanismo da Univap é a semana de avaliação do primeiro trimestre então o intuito aqui é acrescentar para os alunos e para as pessoas e não não atrapalhar então no dia 2 nós não teremos palestras não teremos não acontecerá o evento mas no dia 9 do 10 nós voltaremos com as palestras e eu vou pedir para o Tiago anunciar então quem vem no dia 9 do 10 fala aí Tiago não combinamos antes mas eu acho que eu vou falar a pessoa certa já está tudo certo só não lembro a data realmente mas vai ser uma palestra sobre da Drager sobre as atualizações do mercado nos mercados que ela já atua e que ela vai atuar no Brasil em 2000 e 2021 como por exemplo a área de neonatologia que hoje ela tem atuado pouco mas a tendência é cada vez crescer mais vai dar sim vai dar muita informação sobre a área de neonatologia também vai falar sobre anestesia ventilação monitores que são que eles trabalham com demais de ponta no mercado é o Luciano né Luciano Luciano me perdi o nome mas ele vai falar sobre soluções de equipamentos médicos hospitalares Drager então um pouquinho que a gente pegou agora do João falando sobre equipamentos o que nós vamos ter o que nós vamos ter então vamos passar um pouquinho do que já tem das tecnologias que estão aí no mercado para atender então a área hospitalar tá bom no dia 9 do 10 tá João mais uma vez muito obrigada pela sua presença aqui e você é sempre muito bem-vindo na nossa instituição e aí e aí